Sobre a reunião que vai acontecer na sexta-feira na CIVA, como é que vai ser, o que vai ser, qual o tema da reunião? Eu sou o coordenador eleito do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui do campus de Araranguá, e nós, esses últimos anos, nós fizemos todo um planejamento para a instalação do curso de medicina aqui. E o momento que falta para iniciar o curso é a autorização do curso pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação, então, está enviando dois técnicos, dois especialistas em educação médica, para avaliar as condições da oferta do curso. Então, esses especialistas estão vindo para a cidade para avaliar o corpo docente, o projeto pedagógico do curso, as instalações da universidade e as instalações da rede de serviços do município e da região também. E, após a avaliação dessas pessoas, eles vão fazer um relatório, vão enviar o MEC e o MEC vai autorizar o início do curso. Então, a gente chama de visita de autorização de curso. E é o que nós estamos preparando. Eles estarão aqui amanhã e sexta-feira. E, na sexta-feira, nós marcamos uma reunião com a comunidade local, com os representantes do poder público, com o Conselho Municipal de Saúde, com os empresários, com os prefeitos da região, secretários de saúde, presidente de câmara e os interessados que queiram apoiar a instalação do curso de medicina na cidade. Bom, o planejamento sempre foi que o curso se inicie em 2018.2, ou seja, no segundo semestre de 2018. É importante dizer que não dá mais tempo de a gente entrar no vestibular unificado, que vai ser em dezembro. Então, o sistema de ingresso vai ser um sistema específico para esse curso de medicina. A universidade ainda não definiu qual será. Pode ser um vestibular próprio, a participação no SISU, que é pela nota do Enem, ou pela nota do Enem. Lembrando que a comunidade, quem fez o ensino médio, ou seja, o colegial, os três anos do ensino médio, nas escolas públicas ou privadas das cidades da região da Amesc, Amurel e Anrec, tem um bônus na nota final do vestibular de 20%. Então, a expectativa é que quem seja da cidade, das cidades da região, venha fazer o curso e tenha um privilégio de ter esse aumento na nota final de 20% na nota. Não é cota. Fora isso, existem as cotas para negros, pardos, indígenas, deficientes físicos, baixa renda e escola pública. Fora isso, não é cota.